O sono é um pilar da saúde, fundamental, e porque se você dormir pouco, dormir mal ou tiver doenças do sono, arrisca ter doenças de outro foro. Pode ser precursor de outras doenças. De outras doenças, cardiovascular, diabetes, excesso de peso, ou seja, o sono pode ser uma consequência de uma data de doenças, das doenças psiquiátricas, das doenças reumáticas. É muitas vezes da fibromialgia, de muitas doenças, tem sempre como um dos sintomas dominantes o sono, a depressão, não é? É muito clássico, a ansiedade também pode ter. Portanto, é uma relação bilateral. Sim, sim, sim. Sono, alimentação e qual é o outro pilar? Alimentação, exercício físico.